O caminho até a glória eterna não é fácil. Longas viagens, altitude, adversários experientes. É clássico mundial! Muita cativa. Oito times brasileiros estão nessa jornada. E quem quer ser campeão? Não pode ter medo de desafio. Próxima quarta, 9h15 da noite. A Libertadores está de volta. E você só vê aqui. Começa a rodar a emoção no campo do SBT.